Bom, esse é o caminho, se vou pagar ou não, vai ser uma coisa que nós vamos descobrir juntos, certo? Olha lá, o morro fumegante, nunca tive aqui, eu acredito que aqui faz parte de uma das cachoeiras que eu já tive por aqui, não mostrei ainda no canal aí no Youtube, mas já mostrei no Instagram, certo? Eu acredito que é quase uma trilhazinha para o seu Zezão, que no caso seria o outro lado, acredito eu, não sei se é, mas como eu acabei de falar, vamos descobrir juntos, não é? Fico viajando nessas flores daqui, olha pra isso, top, velho Olha pra cá Eu acho top, não vou mentir Eu acabei desistindo de pegar capa, porque o sol começou a abrir O churvesco passou, enfim Estou como, Junior, de chinelo, de sandália havaiana No caso aqui, porque está fazendo frio Short, vim com suga por baixo E é isso aí Para você que ainda não é inscrito aí no canal Certo? Eu sou o Aventureiro Júnior Por enquanto, estou fazendo uma viagem solo Certo? Descobrindo Lugares para que Você também possa Compartilhar Desses momentos Né? E mostrando para você que você é capaz Certo? A felicidade não está em outra pessoa A felicidade está em você Certo? Quando você descobrir isso Pronto, ninguém mais te segura Certo? E vamos lá Seguindo viagem Bom, galerinha Já desci aqui cerca de 10 a 15 minutos Certo? Estou nessa trilha Até agora não me deparei com ninguém Mas os carros estão lá na frente Volta e meia Vejo uma ou outra pegada O que significa Estou no caminho certo Ali tinha Uma placa Proibido Acesso Área particular Certo? Enfim Vamos lá Vamos lá ver o que vai dar O que vai rolar aqui Mas É isso aí Qualquer coisa eu peço desculpa aí Me perdoe Porque eu entrei Não sabia Eu vi vários carros ali E vi uma barraquinha ali na frente Eu achei que seria um ponto turístico Mas se não é Já estou me retirando Segue viagem A gente faz amizade Enfim Não precisa nada De ignorância Não precisa ninguém Ser mais brabo do que ninguém E isso nunca dá certo Não é verdade? Estava aberto Entrei Olha aqui a pegada Está vendo? E aí a gente vai entrando Ó Significa que a galera Estou descendo Mas a visão aqui É fenomenal Para isso Você está doido Que chapada diamantina Essa que sempre nos surpreende Por amor Seja responsável Pelo seu lixo Quase o cara bota Pelo amor de Deus Seja responsável Pelo seu lixo Você tem placa Tem história Cheguei em um ponto Que aí agora sim Eu consigo já saber Que existe pessoas Aqui próximo de mim Por dois motivos Primeiro estou ouvindo A cachoeira E segundo Já estou ouvindo Vozes Então significa Que estou próximo E você talvez Tenha se perguntado Júnior Por que dessa vez Você não foi acampar? Por que dessa vez Você não levou fogão de campo E não fez o rango aí? Por que? Eu Esse período aqui Eu queria mais um conforto Justamente Por causa desse mês Que eu fiquei parado Que depois eu conto a história O porquê Mas Eu quis intermediar A aventura Com conforto Quando chegar em casa Certo? Tem um lugarzinho gostoso Para dormir e tal Mas Aguardem que Esse ano 2024 Não só vocês Como eu Irem me surpreender Com As coisas Que irem aprontar Que iremos aprontar juntos Se você tem alguma dica De algum lugar E tal E quer que eu faça Manda aí nos comentários Que eu Irei analisar E com o maior prazer Eu irei Ir lá fazer essa aventura Vamos lá Estamos chegando Vamos lá conhecer junto Esse lugar Chegamos Mais fora Para mergulhar Não tem Olha para cá Como é que está o tempo Eu não vou mentir Tem uma barraquinha ali E se eu não me engano Aqui é a parte de cima Onde já tive uma vez Tem lá embaixo Como eu falei para vocês Na Cachoeira do Zezão É uma trilha do Zezão Que dá acesso Então nessa parte aqui Eu nunca tinha ido Que vai vir agora Na parte mais alta O volume de água está intenso Devido às fortes chuvas Falando em chuva Já está começando de novo A chover um pouquinho Mas vamos lá Fazer umas fotos Aqui E seguir a viagem Vou botar aqui O pezinho na água Só para vocês terem uma ideia Olha menino Do céu Quem disse que eu mergulho aqui Olha como é que eu estou Quem disse que eu vou mergulhar Mas vamos lá Opa Um lugarzinho aqui Paradinha aqui Para poder almoçar Fica entre Palmeiras e Vale do Capão Um lugarzinho aí Na metade do caminho Top Show de bola Vamos lá ver o O riozinho Cá no fundo E aí já começa a armoçar Eu já disse ele Para não saber Que ele é aqui Não vai fazer O riozinho Tem a gente O riozinho Um lugarzinho bem Tranquilo Tranquilo Sossegado Segura ele aí Segura ele aí Para ele não escorregar Tá Segura Não precisa Não precisa Não precisa Não precisa Não precisa Não precisa Não é para descer para a água não É É chapada né Cercado É chapadinha por aqui Né Né Doutor Eita Padão Sempre tem que ter Um cachorrinho Show de bola Pense no cara Que tá Sei lá Cansado Exausto Com sono Ah tá acabando a aventura Tem muita coisa boa aí Aliás vocês já acompanharam né Uma das coisas boas É isso daqui Ótimo né Vamos lá Papar Porque Ainda tem mais uma cachoeira hoje E vamos lá ver Como é que vai ficar o pôr do sol Vou deixar aí Deus me surpreender Na verdade Vamos lá Partiu com medo Bom galera Cheguei em mais uma cachoeira A moto deixei ali Atrás desse carro branco Qual que é a pulseira 15 reais A trilha do seu dedão O seu dedão Não tá aí Primeira vez que eu não vi ele por aqui Mais 4, 5 vezes que eu já vi Mas tá bem Tá descansando em casa Ele é esse moço Certo A trilha Dá início aqui Você paga a pulseira É sentido Vale do Capão Certo Você vai entrar por Palmeiras Em sentido Vale do Capão No meio do clamento Vai no cemitério Em vez de seguir para Vale do Capão Você vai pegar a esquerda E aí É aqui Certo Pagou Entrou 15 reais A pulseira E daí você pode seguir a trilha Que é uma trilhazinha bem gostosa Sossegada Certo É de fácil acesso E rápida Deve ser uns 20 minutinhos Aproximadamente Certo Chegando lá próximo Volto a falar com você Tchau 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 Tchau